O tema de hoje é um tema, é claro que não podias ter mais atualidade, digamos assim, porque nós estamos em plena pandemia, o que está a surgir de todo lado é que há, à medida que se nota como evidente que a pandemia, como nós temos previsto, aprofunda as desigualdades sociais, as discriminações, as violências, nós estamos a assistir a uma massiva violação de direitos humanos, de grupos sociais, classes, produzidas exatamente por esta pandemia. Nunca fez tanto sentido falar hoje de direitos humanos. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós, enfim, nós eu, neste caso concreto, também não quero comprometer mais ninguém, mas no SES temos uma concepção, temos vindo a trabalhar, eu próprio, porque sempre me considerei um ativista de direitos humanos, mas sempre considerei que para ser um bom ativista eu tinha que ser crítico dos direitos humanos, tinha que me envolver criticamente com a história, porque a história dos direitos humanos não é uma história fácil de contar, é uma história muito complicada, tem momentos muito luminosos e tem momentos muito obscuros. e, portanto, nós temos que os considerar e ver onde é que nós nos localizamos nessa história, não é? Obviamente que quando a gente fala hoje de direitos humanos, a gente tem a ideia que finalmente chegamos a uma sociedade que proclama como um princípio de legitimidade e de dignidade humana universal, que são os direitos humanos, e isso parece ser o resultado de um percurso histórico que nos trouxe até aqui e que é um percurso histórico de progresso, de reconhecimento da dignidade humana, inclusivamente tivemos um conceito que tem sido muito útil, muito influente, pelo menos nos direitos humanos, útil eu não diria, das gerações dos direitos humanos, como se tivesse havido uma primeira geração de direitos civis e políticos, depois uma segunda geração dos direitos sociais e económicos, depois dos direitos culturais, depois dos direitos ambientais, dos direitos dos animais, ou seja, uma série de gerações que tinham mostrado que os direitos humanos são cada vez mais abrangentes e, portanto, mais completos, mais completos. Bem, será assim? Será assim? Obviamente que os direitos humanos têm uma história larga, se nós quisermos, para não irmos mais atrás, ela reconduz-se a todas as teorias do direito natural, aqueles que têm uma base em direito, lembram-se, enfim, do século XVII, surge uma ideia de direito natural, os direitos dos seres humanos, e esse direito natural tem uma primeira versão divina, são os direitos concedidos por Deus, pela divindade, portanto, uma coragem muito religiosa, e depois os direitos humanos a partir das revoluções, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, passam a ser, digamos, secularizados e, portanto, são direitos próprios do ser humano e da dignidade humana. E começa aí a surgir o que nós chamamos a época moderna dos direitos humanos. Claro que os direitos humanos tiveram sempre uma certa ambiguidade, porque ao mesmo tempo desenvolve-se também uma outra corrente, uma outra linha, digamos assim, de pensamento, convergente com ela, mas não coincidente, que é dos direitos de cidadania. E, daqui a pouco em pouco se vai credo que os direitos da cidadania são direitos humanos mais fortes, são direitos humanos mais detalhados, são direitos humanos que têm por detrás a autoridade do Estado, são vinculativos, enquanto os direitos humanos em princípio não são, a menos que os Estados cumpram uma ordem, obedeçam a uma ordem internacional que vai consagrando nas diferentes convenções os direitos humanos. Essa história é uma história interessante que vai ter um desenvolvimento muito grande, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque depois da devastação da Segunda Guerra, estamos a falar do continente mais violento do mundo, o continente europeu, que em duas guerras matou 78 milhões de pessoas, nunca nenhum outro continente tinha matado tanta gente em tão pouco tempo. O trauma da guerra é muito grande, é uma guerra mundial, como eu vos tenho dito, apenas porque a Europa tinha colónias e a guerra estendeu-se às colónias, dada a rivalidade das potências, e obviamente esse trauma vai levar à declaração universal dos direitos humanos. E essa declaração exatamente tem esse nome, universal. Será universal? Não é universal se nós pensarmos que foram, enfim, as populações do universo, do planeta pelo menos, que se combinaram, congregaram para criar uma declaração. Foram algumas pessoas, todas brancas, homens sobretudo, mas teve uma mulher importante, Eleonora Roosevelt, que estabeleceram essa declaração, que depois foi sufragada pelas Nações Unidas e naturalmente depois pelos diferentes Estados. Portanto, na sua origem ela não é universal. Agora, obviamente que se foi universalizando, e podemos dizer que à medida que ela foi sendo adotada, foi sendo uma concepção nobre de direitos. E portanto, cada vez mais envolvente. Porquê? Bem, porque se dirá que os direitos humanos na fase da modernidade, antes desta fase contemporânea, digamos, depois de 1948, eram direitos humanos para muito poucos. Eram direitos humanos para os homens. Basicamente, as mulheres não tinham direitos humanos. Os escravos não tinham direitos humanos. Os deficientes não tinham direitos humanos. Os loucos não tinham direitos humanos. As crianças não tinham direitos humanos. Ou seja, a grande maioria da humanidade não tinha direitos humanos. E portanto, nós podemos ver que realmente, dos direitos modernos pós-contemporâneos, há uma inclusão muito maior. Agora, essa inclusão como é que é feita? Ela é inclusão, não é uma inclusão inclusiva. Para ser inclusiva, obviamente, ela tem que integrar, obviamente, as concepções da dignidade humana dos diferentes grupos sociais, nos diferentes continentes, que se juntam à grande família dos direitos humanos. Ora, os direitos humanos, a declaração universal dos direitos humanos é uma declaração muito eurocêntrica na sua matriz cultural. É bastante individualista. Prologia, sobretudo, os direitos civis e políticos. Não põe nunca em causa, por exemplo, o capitalismo como uma forma de dominação que viola os direitos humanos. E aqui começamos a entrar com mais complexidade numa história. O que é que é depois da Segunda Guerra Mundial que os direitos humanos vêm com toda esta força de declaração universal? É evidente, é evidente que o trauma da guerra foi um trauma brutal, obviamente. Lembra-se que agora faz-se muito bem, muitas vezes, a comparação com a pandemia e agora estamos também num período de grandes traumas e tal. O que é que vai daqui a resultar? Uma outra declaração de direitos humanos, não é? O trauma foi tão grande que, obviamente, a declaração surge com toda essa potência. Agora, ela tem uma outra lógica e um outro motivo. É que na altura está a começar a Guerra Fria. Está a começar uma concorrência entre dois blocos geopolíticos. O bloco capitalista e o bloco comunista, que era dominado pela, então, União Soviética, que teve um esforço extraordinário na derrota do Hitler e que tinha vindo, obviamente, da Revolução de 1917 na Rússia e se consolida tremendamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas, obviamente, que a sua lógica é uma lógica assente, na teoria, pelo menos, nas teorias do Marx, obviamente, muito alteradas, eu diria adulteradas por Stalin, sobretudo por Stalin, a partir dos 1930 e tal, 29, 1929, 30. Mas, cria realmente um bloco que permite mostrar que há uma alternativa ao capitalismo, que realmente pode haver um sistema em que a riqueza de uns é o outro lado da pobreza de muitos, com classes sociais antagónicas, em que a grande maioria tem extremas dificuldades para ganhar a vida, para sobreviver, enquanto uma pequena minoria tem privilégios, tem mais que direitos, tem privilégios e, obviamente, apropria-se da riqueza do planeta de uma maneira muito desigual. E esse sistema seria o sistema socialista, não? Foi um sistema extremamente atrativo, extremamente atrativo. Vejam que logo em 1949 a China faz uma revolução, uma revolução socialista, com inovações, porque é uma inovação, uma revolução de camponeses. Dez anos mais tarde, Cuba faz uma revolução, em 1959. Portanto, há, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, um ambiente em que nós vamos ter dois grandes modelos e disponíveis. Então, o que é que se passa? Será que o modelo soviético não respeita os direitos humanos? Bem, é exatamente o objetivo da Declaração Universal. É mostrar a superioridade do capitalismo em relação ao socialismo. E não é por acaso que foram os Estados Unidos e as potências ocidentais que promoveram a Declaração. Não foi o lado soviético. O lado soviético partia do princípio que o tipo de sociedade que estava a construir realizava os direitos humanos e que só precisa de falar os direitos humanos uma sociedade que os viola. Pelo contrário, a Declaração Universal dizia, não, o capitalismo é superior ao socialismo, do bloco soviético, entenda-se, pela razão simples de que consegue também dar bem-estar às populações, mas com uma preciosa vantagem, com liberdade e com respeito dos direitos humanos. E, portanto, a partir daí cria-se uma ideia do mirante no mundo ocidental, ao qual nós pertencemos, quer queiramos, quer não, que as violações dos direitos humanos só que ocorriam no lado soviético, no lado ocidental não havia violações dos direitos humanos. Por exemplo, os Estados Unidos, por definição, era um país onde não poderia haver violação dos direitos humanos. Era um país da democracia, dos direitos, das liberdades, da Revolução Americana, etc. E, portanto, nós vamos assistir a que os direitos humanos vão ser muito parte desta Guerra Freia. Portanto, a primeira ideia é que, para muita gente que estuda os direitos humanos, parece que os direitos humanos estão fora da política e estão fora da história. Não, os direitos humanos estão dentro da história e estão dentro da política. E a política dominante foi esta. A política dominante foi esta, durante muito tempo. Isto não quer dizer que esta concepção hegemónica não fosse uma concepção aberta. Era aberta e permitia entendimentos diferentes, novos, contra-hegemónicos, como nós dizemos. E isto foi sucedendo ao longo do tempo. Porque, realmente, na medida em que eles se declaram como universais, grupos sociais, que antes não tinham a linguagem dos direitos humanos, começam a usá-la e a reivindicar direitos humanos. As mulheres, por exemplo, vão reivindicar cada vez mais direitos humanos. Os grupos sociais que tenham sido discriminados sistematicamente, por razão da pele, da cor da pele, por razão da raça, por razão do sexo, vão começar a entender e a defender que os direitos humanos não podem ser apenas individuais, tem que haver direitos coletivos. Quando as discriminações são sistemáticas, tem que haver direitos coletivos. E, portanto, há um enriquecimento grande que vai estar aqui e, naturalmente, muitos grupos oprimidos vão começar a usar a linguagem dos direitos humanos para se defender contra a opção. E é aí que muitos de nós nos vamos considerar ativistas de direitos humanos. Porque essa linguagem começa a entrar, digamos assim, no discurso político dos próprios grupos oprimidos, porque é um discurso muito dominante. Agora, é evidente que esta complexidade, esta concepção, digamos, ocidental dos direitos humanos, que se diz universal, mas que é muito ocidental, ela é uma concepção que permite leituras hegemónicas, leituras contra hegemónicas, mas é evidente que está inscrita nesta política de, como eu digo, de uma guerra fria. E tem uma história atrás de si, que não é uma história que eu honra. Por que é que não é uma história que eu honra? É porque, realmente, sempre que este lado ocidental cometeu violações grosseiras de direitos humanos, à luz da declaração, elas nunca foram notícia. porque os direitos humanos, no seu perspectiva hegemónica, estavam pensados para estigmatizar, para isolar o bloco soviético. E, portanto, houve muita atrocidade que foi cometida. Logo depois da guerra. Logo depois da guerra. Começou o imperialismo norte-americano no continente. O continente latino-americano tem uma experiência larga de intervenções da CIA, do imperialismo norte-americano, para derrubar governos que eram progressistas e eleitos democraticamente. ao longo de todo um grande período. Aliás, o próprio Irã, o Irã é um dos primeiros, com a destituição do Mossadegh. Portanto, que é uma destruição de um líder eleito democraticamente. Outros líderes em África foram sendo assassinados porque pretendiam instaurar em África um sistema socialista, digamos assim. Isso ameaçava a hegemonia do Ocidente. Lumumba, Patrícia Lumumba, do Congo, foi assassinado nos serviços secretos belgas com a colaboração da CIA. E, se virmos bem, não foram só um, não foi só Lumumba, foram muitos outros dirigentes políticos que estiveram aí. Portanto, nós vamos assistir àquilo que Richard Folk havia de chamar os critérios duplos. Isto é, só viola os direitos humanos os nossos inimigos. Os nossos amigos geoestratégicos não violam os direitos humanos. Nós aqui em Portugal tivemos uma experiência muito dramática disso em 1900, antes, obviamente muito antes dos anos 60, porque, como sabem, Portugal viveu uma ditadura até 1974, e essa ditadura foi uma ditadura que se sustentava no Império Colonial Português, que durou até 1975, e, obviamente, que depois do período do início da descolonização, e a Declaração Universal não é muito clara acerca da autodeterminação, mas vai haver um movimento de descolonização em que as várias colónias da Inglaterra, da França, e, obviamente, a Alemanha já tinham sido libertadas com o nazismo, vão adquirir independência. Exceto Portugal. Os anos 60, vemos muitos países em África tornassem independentes, e em Portugal, só em 1975. O Império Colonial Português, podem me dizer, mas como é que sanguentou durante tanto tempo? O Império Colonial Português era um país dos menos desenvolvidos da Europa, e que, no entanto, tinha um império maior, e durante mais tempo, até 1975. Porque, fundamentalmente, Portugal era uma peça estratégica muito importante no capitalismo global. É preciso ver que em Portugal estava baseada, ainda hoje está, uma base, que é a base dos Açores, que foi fundamental para algumas intervenções norte-americanas na sua posição global. Por exemplo, a base dos Açores foi muito importante para a invasão do Iraque em 2003, e, obviamente, as colónias de Angola e de Moçambique, sobretudo, eram fundamentais para proteger um país do sul da África, que era a África do Sul, a África do Sul do Apartheid, onde se produzia grande parte do ouro que o mundo tinha. E, portanto, era proteger o ouro, que era fundamental, obviamente, para aguentar a economia capitalista global. E, portanto, o capitalismo, o colonialismo português, de alguma maneira, foi protegido pelo imperialismo norte-americano, porque era um país amigo, era um país amigo, mas era uma ditadura. Portanto, não era muito conhecida internacionalmente, não se falava muito das violações dos direitos humanos aqui em Portugal. Apesar de ter havido tortura, prisões políticas, assassinatos, um candidato à presença da República aqui, Humberto Telegal foi assassinado pela Polícia Secreta. Outros foram perseguidos, estruturados. Havia um campo de concentração chamado Terra-Rafal, em Cabo Verde, que vocês podem visitar, é hoje um monumento. Digamos assim, onde estão as células, onde está a gente que ainda hoje vive, que esteve lá presa. Mas isto não era considerado internacionalmente como uma violação dos direitos humanos durante muito tempo. Só na parte final do regime é que começou a ser mais conhecida internacionalmente. Porquê? Porque Portugal estava do lado ocidental e não do lado comunista ou do lado socialista. Portanto, os dois critérios, o critério duplo, aqui sempre vigente, não é? E portanto, isto leva-nos a pensar que isto foi uma constante de toda a história contemporânea. Em 1975, obviamente depois da independência, depois da Revolução Portuguesa de 25 de Abril, dá-se a independência das diferentes colónias, inclusive em Timor-Leste. Timor-Leste, em 1975, como os outros, fica independente. Mas quase todos, é uma coisa muito curiosa que talvez vocês não conheçam, é que o império colonial português é o único que vai terminar sem que os países fiquem independentes do antigo país colonizador. Ao contrário da França, das colónias francesas, das colónias inglesas, os países que saíram do colonial português, todos eles, sem exceção, se declararam socialistas, marxistas. Até porque a União Soviética ou a China tinham apoiado as lutas de libertação. E portanto, Timor-Leste é um deles. Só que Timor-Leste é estrategicamente muito importante. naquela zona da Adásia, da Oceania, onde está localizado, e os Estados Unidos viram ali um perigo de um governo socialista, visse ali em Star-Or, que podia ser uma zona de influência para a China, e que podia ter uma grande penetração depois para a Austrália. Nessa altura, é o único país que, depois de ter tornado independente de Portugal, se torna uma colónia outra vez. Foi invadido pela Indonésia e fica uma colónia, até o princípio da década de 2000. Uma violação massiva de direitos humanos. Foi muito mais violento este colonialismo indonésio que o português anteriormente matou muita gente. Curiosamente, a invasão do Timor-Leste aconteceu um dia depois do Henry Kissinger, que era secretário dos Estados dos Estados Unidos, de ter estado em Jakarta. Portanto, há aqui muita coincidência. Ora bem, durante 15 anos, 20 anos, não se vai falar internacionalmente da violação dos direitos humanos em Timor-Leste. Porquê? Porque Timor-Leste era muito importante para os interesses ocidentais, não se queria que caísse no comunismo e, portanto, aqui não havia violação. Houve até um grande autor que agora conhecem alguns de vocês, que é o nome Shamsky, que escreveu exatamente um livro chamado Manufacturing Consent, onde ele mostra como é que os meios de comunicação norte-americanos durante mais de 20 anos não deram uma única notícia sobre as atrocidades e as violações dos direitos humanos cometidos em Timor-Leste. Portanto, isso só para os dar uma ideia, e nós estivemos todos muito envolvidos, eu próprio, todos nós estivemos envolvidos nessa luta do Timor-Leste. Éramos amigos daqueles que tinham lutado pela independência do Timor-Leste. E, portanto, esta ideia do duplo critério mostra que os direitos humanos foram parte da Guerra Fria, ainda que fosse uma narrativa que se foi credibilizando junto de muitas classes. Mas é só depois de 1948 que isto acontece? Não, é anterior, é anterior. Então, uma história que talvez você já tenha ouvido falar a mim, não é uma história que muitos contam, mas é uma história que eu conto num livrito que escrevi e que vocês provavelmente terão lido ou podem ler, que é Se Deus Fosse Um Ativista dos Direitos Humanos. Eu conto a história. É que nós, em 2013, quando estávamos a organizar o Fórum Social Mundial, era a Primavera em Árabe e, portanto, a ideia que era o triunfo dos direitos humanos. E, então, o tema do Fórum Social Mundial devia ser Direitos Humanos. E chegámos a Tunis exatamente com a ideia, nós, as organizações não-governamentais, os movimentos sociais do Brasil, da América Latina, da Europa, vamos fazer um Fórum sobre os Direitos Humanos. E este seria o tema. Os nossos colegas da Tunísia disseram, não, nunca, nós não queremos esse tema aqui em África. E muita gente ficou perplexa. Porquê? É que eles não conheciam a história. E a história é que os direitos humanos entraram em África com a armada do Napoleão em 1798, quando o Napoleão, ao tentar invadir, invadiu Alexandria, o Egito, tinha os barcos, os navios de guerra às portas de Alexandria e mandou uma proclamação para os egípcios, a dizer-lhes o seguinte, vocês podem ler essa proclamação que é muito interessante. Dizem-vos que nós estamos aqui para vos invadir, para tirar o poder aos vossos chefes, que se chamavam mamelucos. Não, nós estivemos aqui para vos trazer os direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos como uma imposição, como parte de uma invasão europeia de África. E portanto os nossos companheiros disseram não. Eu por acaso tinha visto, e vocês têm nesse livro, o comentário de um cronista do Egito, Al-Jabarty, quando houve aquela declaração e diz, comenta na sua crónica, que está disponível também em inglês, como é que é possível que este indivíduo que nos vem destruir, que nos vem invadir, que nos vem tomar as nossas riquezas e diz que nos vem dar isso que eles chamam de direitos humanos. É uma destruição da nossa cultura. Portanto, os direitos humanos como parte de uma estratégia imperialista de dominação. Portanto, os direitos humanos têm esta dupla genealogia. Parecem e são, em parte, uma história de libertação, mas também são uma história de dominação. E esta dupla genealogia tem que ter-se sempre presente. E porquê que tem que ser presente? Porque podemos pensar que realmente, em 1989, muitos de vocês não estavam assíduos, acaba o modelo e o bloco soviético, com a queda do muro de Berlim, como vocês já me têm ouvido falar, e certamente aos vossos professores. Portanto, acaba, de alguma maneira, a ameaça comunista. Ela existe na China, está confinada à China, na altura não é a China que é hoje, há também a Revolução Cubana, mas a Revolução Cubana não foi para outros países, está na pequena ilha. E, portanto, a queda do muro de Berlim é o triunfo do capitalismo, é o triunfo dos direitos humanos. E, portanto, nessa altura, vem toda uma literatura dominante a dizer-nos que finalmente triunfaram os direitos humanos. E, portanto, nós agora vamos entrar numa sociedade que vai respeitar os direitos humanos. Já não temos concorrente, já não há aquele violador dos direitos humanos, que era o stalinismo, o socialismo, as ditaduras, etc. Foi assim? Não foi. Curiosamente, o que aconteceu foi o seguinte. É que muita gente pensou que, efetivamente, nós tínhamos de entrar num mar de rosas. Tínhamos de ter agora, a partir de agora, um mundo com respeito dos direitos humanos. Curiosamente, a partir de 1989, nós vamos começar a ver e a testemunhar uma crise massiva dos direitos humanos. Começa a surgir um ataque aos direitos humanos, sob muitas formas. Por vezes, os direitos de cidadania, por vezes, os direitos democráticos e os grandes poderes e direitos que a democracia dava. Começa a haver uma crítica que já vinha de trás, já vinha de trás. Depois, uma comissão chamada Trilateral, que é um think tank, digamos assim, na altura do capitalismo global, escreve um grande documento, que vocês podem ler, chamada A Sobrecarga da Democracia, de 1975. Em que dizia que os países democráticos, capitalistas, ocidentais, davam direitos demais. Havia direitos a mais. Chamaram isso a sobrecarga da democracia. Há demasiados direitos, é preciso restringir. E a restrição é, basicamente, o que nós vamos assistir nos próximos 40 anos. Isto é, vai haver uma ideia de que os direitos humanos são um obstáculo à acumulação de capital, ao crescimento da economia. Porque os Estados gastam muito em saúde, que é um direito social e económico, direitos dos trabalhadores, direito da educação e, portanto, é necessário que haja uma privatização. E é nessa altura que nós chamamos a isso de neoliberalismo. O neoliberalismo que já vinha dos anos 80, ele consolida-se, depois desta altura, como um modelo global que vai para todo o mundo. O Brasil, por exemplo, que era este modelo, que tinha sido testado na América Latina, foi testado com uma violência total em 1973 no Chile. Foi a queda também, obviamente, orientada pela CIA, com o assassinato produzido pela CIA, que foi um suicídio, obviamente, mas Salvador Allende foi posto em uma posição em que não tinha outra saída, senão o suicídio. Foi no Chile, onde, aliás, colaborou depois o ministro atual da Economia do Brasil, Paulo Guedes, que se vai fazer uma experimentação de privatização total do máximo que se pode privatizar de políticas sociais. São o mundo de educação, pensões, tudo isso que se pode privatizar, privatiza-se. É a situação do Chile hoje, obviamente. O modelo é um modelo norte-americano, não é? E, portanto, esse sistema neoliberal tinha vindo a ser testado na América Latina. Quando, por exemplo, o Brasil faz uma transição da ditadura para a democracia, a partir de 85, sobretudo, até 88, o que se vai instaurar é já também uma lógica neoliberal. Essa lógica neoliberal é essa lógica neoliberal que vai entrar-se em grande força no Brasil. E, portanto, a democracia entra com o neoliberalismo. Portanto, com a ideia que nós devemos privatizar, etc., que depois vai ter no governo do Fernando Henrique Cardoso a sua máxima expressão. Portanto, este modelo é um modelo que vai mostrar que os direitos humanos devem existir na medida em que forem úteis. a reprodução da sociedade capitalista e da economia capitalista. No momento em que eles sejam um empecilho, um obstáculo, a economia tem prioridade sobre os direitos humanos. Agora, vocês estão a ver porque é que esta lógica tem uma coerência total com muitos governos de direita agora, durante a pandemia, que criam esta dicotomia trágica e patética entre economia e vida, e dizem que nós temos é que proteger a economia, não temos que proteger a vida. Foi exatamente isso. Essa lógica vem de trás, não foi inventada agora. Então, a economia está a primeiro e, portanto, quando ela exige o sacrifício dos direitos humanos, então os direitos humanos têm que se sacrificar, não há outra hipótese. Ora, como é que ela exige sacrifício? É por um sistema que vai provocar uma crise que torna necessária a redução dos direitos humanos. Como é que se faz essa crise? De uma maneira simples. É que na altura, durante, depois da guerra, como é que os Estados financiavam a educação, a saúde pública, o sistema de pensões? Através de um sistema de tributação, sistema fiscal, que tinha um princípio óbvio. Os ricos devem pagar proporcionalmente mais em impostos que os pobres. E, portanto, com os impostos que o Estado arcada, o Estado tem recursos para ter um sistema público de saúde, um sistema público de educação, um sistema público de pensões. Quando vem o neoliberalismo, a partir dos anos 80, o neoliberalismo não quer, de maneira nenhuma, apenas a questão da privatização. Quer que o Estado se retire da economia, que o Estado se retire o mais possível das políticas sociais e vem com esta ideia. O próprio sistema fiscal é um obstáculo ao desenvolvimento económico. Porquê? Porque o Estado cobra impostos demais às empresas. E, portanto, as empresas, para se desenvolverem, não podem pagar importantes impostos. E os Estados começam a reduzir a carga fiscal dessa empresa. E, depois, a carga fiscal dos mais ricos. Os impostos à riqueza e às fortunas, não é? Então, como é que os Estados vão financiar as políticas públicas? Obviamente, pelo endividamento. E até é nessa altura que o Estado deixa de ter dinheiro que vem dos impostos para ter que recorrer aos mercados financeiros. E aí é o grande ataque à soberania dos Estados. Porque um Estado, quando cobra impostos, é um ato de soberania. Quando o Estado pede emprestado nos mercados financeiros globais, ele sujeita-se aos mercados globais. Aí não há soberania. Quem vai depender a taxa de juros são os mercados. São as agências de notação de crédito. É standard de pulver. É FITs. São eles que decidem quantos impostos, quantos juros é que o Estado vai pagar. E, portanto, o Estado perde, obviamente, essa função. Portanto, cria. Depois, quando os juros são muito altos, o Estado não pode pagar. Tem que recortar mais despesas ainda, na saúde, na educação. Fica um ciclo vicioso. Para pagar a dívida, tem que recortar mais, ainda, mais direitos sociais. E vamos encontrar exatamente isso. E é por isso que, naquele hibrido sobre o coronavírus, que vocês viram da cruel pedagogia do vírus, eu digo, bem, os Estados há dez anos tinham mais capacidade para se defender do vírus que têm agora. Sempre em Portugal, de entendimento. O Serviço Nacional de Saúde estava mais bem equipado há dez anos que está hoje. Porque, entretanto, houve muita privatização da saúde. Portanto, obviamente que nós temos que ver que isto vai ser uma lógica de que a economia está primeiro, a vida, o bem-estar das populações está segundo. E agora, na pandemia, vocês veem isso perfeitamente patente, em alguns Estados, sobretudo nos governos da direita, que realmente ficam mais desacreditados. A Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil são os exemplos mais patéticos, mas também a Índia, na mesma, obviamente. Portanto, isto nos obriga a pensar hoje realmente como é que talvez nós tenhamos que recuar um bocado no tempo para entender em que situação e qual é a utilidade dos direitos humanos no futuro. Uma coisa que vocês agora podem estar a pensar, e ainda bem, é uma pergunta que eu por vezes faço e faço nesse livro, se Deus fosse um ativista de direitos humanos, que é pôr em causa essa ideia do triunfalismo que os direitos humanos, afinal, são uma grande conquista histórica da humanidade e que têm vindo a ampliar-se e naturalmente a vigorar mais universalmente em todo o mundo. Porque eu olho para as realidades do mundo e nunca vi tanta violência, tanta desigualdade, tanta gente em risco não segurável. Como é que pode haver tanta miséria e ao mesmo tempo tanta hegemonia dos direitos humanos? A pergunta é óbvia. Os direitos humanos são o produto de uma vitória histórica ou de uma derrota histórica? Eu acho que quando havia socialismo do outro lado, do muro de Berlim, nós tínhamos mais direitos humanos que temos agora. No mundo ocidental. Claro que do outro lado era uma ditadura, não temos dúvida. Os socialistas ocidentais nunca quiseram esse regime, criaram um regime socialista, mas democrático, digamos assim, tem uma forma de socialismo democrático. Portanto, os direitos humanos, quando se tornam uma linguagem universal dos direitos humanos, de dignidade humana, de legitimação, começam, obviamente, em meu entender, é o resultado de uma derrota histórica e do capitalismo cada vez mais agressivo. E é tão agressivo que nós vamos notar dois grandes inimigos dos direitos humanos que se começam a perfilar nessa altura, até hoje. E hoje estamos num período péssimo para isso. O primeiro inimigo é esse que eu já vos disse, o neoliberalismo. Porque esse vai atacar os direitos económicos e sociais. Os direitos dos trabalhadores, do desemprego, dos benefícios, toda a proteção da contratação coletiva, do poder dos sindicatos, tudo isso vai ser atacado. O ataque aos direitos coletivos, ataca os direitos sociais, a saúde e a educação, sobretudo. Porque são áreas muito lucrativas para o capital. Hoje é que vamos assistir a essa, a emergência e a proliferação de universidades privadas por todo o mundo, que não existiam antes. É uma grande proliferação a partir dos anos 80. Porque é a indústria da universidade. É o capitalismo universitário. Se vocês têm isso pela mão da Alice, na nova edição da Almedina, eu tenho três capítulos dedicados à universidade. E aí vocês podem ver como eu analiso exatamente isso. E, portanto, o neoliberalismo ataca os direitos económicos, os direitos sociais, etc. E a pouco e pouco vai surgindo um outro inimigo, que já não ataca só os direitos económicos e sociais. Ataca os direitos civis e políticos. É a emergência da extrema-direita. É o crescimento da extrema-direita hoje em todo o mundo. Os grupos fascistas, na Europa, na América Latina, o Brasil é um bom exemplo neste momento. O dos Estados Unidos, a Índia. Com diferentes matizes de continente para continente, nós temos vindo assistir à emergência de grupos de extrema-direita que põe em causa os próprios direitos civis e políticos. E, por vezes, utiliza-se qualquer crise para os pôr ainda mais em causa. Nós temos uma série de exemplos. Aqui na Europa, por exemplo, a Hungria e a Polónia, são dois países conservadores governados por partidos de direita que aproveitaram a pandemia para concentrar mais poder no partido de governo, retirar direitos democráticos, tirar autonomia ao sistema judicial, controlar o direito de expressão. Por exemplo, neste momento na Hungria, quem divulgar notícias falsas sobre o coronavírus, bem, pode não ser uma fake news, pode ser as pessoas, uma opinião. Se o governo entender que aquela opinião é falsa, pode puni-la, pode puni-la. Portanto, o direito de liberdade à opinião está, obviamente, posto em causa. Mas não é só. No Azerbaijão, no Gana, na Índia, nós estamos a ver como governos de extrema-direita utilizam exatamente as crises para ainda limitar mais os direitos humanos. E aqui há uma coisa interessante. Esta convergência do neoliberalismo por um lado e pela extrema-direita pelo outro faz com que os direitos humanos, que até agora eram uma condição, por exemplo, quando se negociava um tratado internacional, quando se negociava uma ajuda internacional de um país mais desenvolvido, digamos, ao outro, a ajuda ao desenvolvimento. Uma das condições era a gente só ajuda se o país defender os direitos humanos. Essas condições deixaram de existir no Banco Mundial e no Fundo Mundial Internacional. E é tão grave que o alto comissário da ONU para os direitos humanos, antes da Michelle Bachelet, se demateu dizendo, eu vou-me embora, porque até agora os direitos humanos eram uma condicionalidade para as relações internacionais. Os direitos humanos agora são um pária. Isto é, ninguém põe mais a condição dos direitos humanos. E muito menos os Estados Unidos. Portanto, é uma erosão muito grande dos direitos humanos neste tempo. Então porquê? Se calhar, porque nós olhamos para os direitos humanos como um grande conjunto, esquecemos-se da história dos direitos humanos desde o século XVII. Até é melhor a gente revisitar um pouquinho essa história. Essa história o que é que nos diz? Diz-nos que desde o século XVII, desde o colonialismo e da expansão europeia, nós vamos começar a entrar na Europa com uma lógica de direitos. Direito natural, são todos os direitos humanos, etc. Mas os direitos universais, a lógica dos direitos humanos, dá sempre a prioridade a um direito. E quem tem a prioridade de nomear esse direito, não respeita os direitos humanos. É muito interessante. Porque é uma ata de poder. Isto é, todos os direitos não estão todos no mesmo lugar, porque há sempre um direito prioritário que tem um privilégio e predominância sobre os outros. John Locke, primeiro, teórico dos direitos humanos, século XVII, século XVIII, John Locke, que foi um proprietário de escravos, que ganhou muito dinheiro com o comércio de escravos, é o grande campeão da teoria dos direitos humanos. E qual é o direito humano prioritário para John Locke? O que tem precedência, sobretudo, é o direito de propriedade, propriedade individual. Todo ser humano tem o direito de ser proprietário e a propriedade individual é fundamental para que a sua dignidade seja respeitada. Vejam que este é um direito que está talhado à medida dos interesses da classe emergente, na altura, que é a burguesia, as empresas, o capitalismo, que na altura é uma classe revolucionária, que está contra os privilégios do sistema feudal, contra o parasitismo dos nobres e que requer o mérito do negócio. E, portanto, o direito da propriedade é conhecer melhor, porque eles têm essa propriedade. Portanto, essa vai ser a propriedade, o direito de propriedade. Ao mesmo tempo, um pouco antes, um outro grande teórico dos direitos humanos, que é um grande internacionalista da modernidade, que é Francisco de Vitória, espanhol, vai também dar prioridade, também muito envolvido na expansão espanhola na América Latina, também prioridade a um direito. Qual é o direito para Francisco de Vitória? O direito de livre comércio. Então as nações têm o direito humano prioritário de reivindicar o livre comércio. Quem se opõe, viola os direitos humanos. Estão agora a ver como é que se vai criar uma lógica de quem é vítima de violações de direitos humanos transforma-se em violador. Como é que isso se faz? Francisco de Vitória diz exatamente que os povos indígenas da América Latina, quando resistiam aos espanhóis, estavam a violar o direito de livre comércio dos espanhóis. Porque os espanhóis tinham o direito humano universal do livre comércio. Os indígenas resistiam, os indígenas eram vítimas. Mas eram vítimas e agora passaram a ser violadores. Eles violam os nossos direitos humanos. Foi só no século XVII que isto aconteceu? Olhem para o que se diz hoje na Europa dos imigrantes e dos refugiados. Eles estão a violar os nossos direitos humanos, a defender as nossas fronteiras e o nosso bem-estar. Ou seja, os pobres imigrantes e refugiados, que têm sido vítimas de violações dos direitos humanos ao longo de todo este tempo, precisamente pelo colonialismo e pelo que continua a ser o colonialismo, de outro modo não saíam das suas terras, são vítimas históricas da violação dos direitos humanos, chegam à Europa e transformam-se em violadores dos direitos humanos. Estão a ver? Tal e qual como os trabalhadores latinos da América do Sul e da América Central que querem entrar nos Estados Unidos, estão a violar os direitos dos Estados Unidos, do país dos Estados Unidos, dos seus direitos humanos à sua proteção e à sua defesa. Quem é vítima torna-se violador. Isto é uma perversão histórica, como digo, vem desde o século XVII. E se vocês virem bem, antes desta pandemia também havia um direito prioritário, sobre todos os outros, que não era o direito de propriedade à LOC, não era o direito do livre comércio à vitória, era o direito dos mercados. Vocês olham para os vossos países todos e viam que as eleições, o resultado das eleições, eram sempre, a primeira notícia das primeiras páginas era qual é a reação dos mercados. Ganhou o candidato tal, os mercados reagiram bem. Como se os mercados fossem gente. Os mercados não votam, os mercados não são cidadãos. Como é que é tão grande a influência dos mercados? Essa coisa chamada mercados, que assim uma coisa parece completamente global, os mercados globais. Os mercados globais são meia dúzia de investidores financeiros que controlam todo o capitalismo global financeiro, à cabeça da qual está Goldman Sachs. São eles, meia dúzia de investidores. São eles que determinam como é que o capital financeiro global funciona. Portanto, nós estávamos numa situação hoje da precedência do direito dos mercados em relação a tudo mais. portanto, isto mostra que esta história dos direitos humanos tem, acompanha o desenvolvimento do capitalismo e há uma coisa muito interessante, é que nunca a põe em causa. Eles, os direitos humanos, são usados quando muito para favorecer o próprio capitalismo. E sempre que vem uma ameaça são usados contra essa ameaça. E, portanto, surge uma outra perplexidade para quem, como eu, quero ser um ativista dos direitos humanos. É porque é que tanto sofrimento humano não conta com violação dos direitos humanos. O facto de que os Estados Unidos cortaram acesso, inclusivamente, às medicinas mais essenciais para salvar a vida dos iraquianos depois da invasão de 2003, resultou, segundo os dados da ONU, em 500 mil crianças mortas por falta de medicamentos, de vacinas, etc. Isto não foi contabilizado nunca como uma violação dos direitos humanos. Neste momento de pandemia, os Estados Unidos reforçam um embargo a Cuba, ao Irão e à Venezuela, para ter acesso às medicinas. E agora até tentou invadir a Venezuela, como viram, uma nova Baía dos Porcos. Talvez vocês não saibam, acabou de ser invadida por um grupo mercenário, que tal e qual que uma da Baía dos Porcos foi, obviamente, resistida pelos venezuelanos. Então isso mata vidas. Esse embargo custa vidas humanas. Morre gente, por causa disso. Isso não é uma violação dos direitos humanos? Ou seja, a seletividade dos direitos humanos é algo que a mim me impressiona muito. E, portanto, esta história que é aquilo a modo como eu penso dos direitos humanos, que é isto. É que sem um diagnóstico radical do que tem sido o pensamento dominante sobre os direitos humanos, eu não posso construir uma alternativa. Sério. Então vamos começar agora a pensar uma alternativa. Porque se eu quero ser, eu realmente quero ser. Sério, como ativista de direitos humanos, quero saber que direitos humanos é que eu quero defender. E como? Qual é a luta? Porque que razão é que eu tenho que fazer isto? Pode isto não ter nada a ver convosco, mas tem comigo. É porque ao mesmo tempo que eu sempre fui muito crítico da lógica dominante dos direitos humanos, quando estava a fazer o meu projeto, um dos projetos de investigação na Colômbia, nos anos 90, durante aquele período de muita violência. e nessa altura assassinaram 15 líderes ativistas de direitos humanos enquanto eu lá estava. Muitos deles eram padres, padres jesuítas. e alguns deles eu os conhecia bem. Portanto, os direitos humanos para aqueles homens e para aquelas mulheres, freiras também, os direitos humanos não eram uma mentira, não eram esta história hegemónica que eu acabei de contar. Era uma luta pela defesa da dignidade humana. Ou seja, eles tinham tanta convicção que sacrificaram as suas vidas que tinham uma concepção contra hegemónica dos direitos humanos. Uma outra narrativa. Então eu comecei a pensar muito do que é que seria uma narrativa contra hegemónica dos direitos humanos. E tenho vindo a defender um pouco. E claro, estou a preparar alguma coisa escrita grande sobre isso, mas vocês têm o privilégio, como sempre os meus estudantes, de terem em primeira mão estas coisas que eu vou desenvolvendo antes de escrever plenamente. E às vezes leva anos que vamos escrever. Vamos ver se agora vai. É que realmente a leitura contra hegemónica só me ocorre perfeitamente com alguma coerência teórica e analítica quando eu começo a desenvolver as epistemologias do sul. Isso acontece por volta de 2007, 2008, que eu começo a ter muito bem a consciência da linha abissal. Começo a ter consciência de que, ao contrário do que eu pensava antes, a modernidade ocidental não é apenas uma tensão entre regulação e emancipação. Era aquilo que eu sempre pensei. Essa tensão existe, mas essa tensão existe numa parte da sociedade, para uma parte da sociedade. Depois há outra parte da sociedade que não está protegida por essa tensão. porque a tensão, as regras que vigoram nessa parte, o outro lado da linha abissal, é a apropriação e violência. E, portanto, a modernidade ocidental está dividida por esta linha abissal, que divide os plenamente humanos dos que não são plenamente humanos. Não são gente. Não são gente. São gente descartável. E essa gente, tanto morre no Mediterrâneo, 20 mil, imaginem se estes 20 mil que morreram no Mediterrâneo fossem europeus ou norte-americanos. Uma crise de outro tamanho. Mas são africanos. Gente negra. Não contam. Subjento. Aquilo que o François Fanon chamava a zona de não ser. E agora, quando o senhor Bolsonaro disse, afinal, vamos todos ter que morrer. Deixa morrer. Quem é que está a morrer no Brasil? A taxa de mortalidade em Brasilândia e em São Paulo do coronavírus é de cerca de 60%. Os números não são exatos, mas são aproximados. Em Marumbi, que é um outro bairro de São Paulo, é de 2%. O primeiro é uma favela, o segundo é uma classe média e classe medial. Ou seja, quem morre são os mais vulneráveis. Quem morre são as populações negras. Quem morre são as populações indígenas que estão morrendo neste momento também. Eu esta semana já fui o terceiro diálogo ao vivo com indígenas e camponeses da Colômbia e do Brasil. No Brasil, o Maranhão, com a Sónia Guajajara, e na Amazónia, São Gabriel da Cachoeira, Manaus, Tabatinga, com colegas à volta de uma grande líder indígena chamada Eronil. Ou seja, nós estamos a ver que há grupos que são selecionados pelo vírus para os matar. E, portanto, agrava. E essa gente é a gente que é menos produtiva para a economia de um ponto de vista capitalista. Por exemplo, as suas vidas valem menos. O trabalho que fazem valem menos. É gente descartável. Portanto, há aquilo que nós chamamos de Darwinismo social. Entrou muito na cabeça dos líderes de direita que o vírus pode ser uma ação de Darwinismo social. Pode ser também uma ação política muito importante. No caso da Índia, o Modi, quase todos eles, os governos de direita com a pandemia, criam exatamente bodes expiatórios para mostrar que é legítimo atacar certos grupos sociais. Obviamente que o Trump tem vindo a dizer que a culpa do vírus é da China, ou da OMS. A China tem um objetivo claro. Ele quer criar um embargo à China. É louco, não consegue, mas enfim. Quer criar um embargo com a ideia de que a China é responsável pelo vírus. Ser responsável tem que ter sanções económicas. Se as sanções económicas, então a gente não vai poder comprar no mundo a tecnologia chinesa da inteligência artificial, do 5G, dos away, da internet das coisas, etc, etc, etc. Mas há aqui uma lógica. Não interessa agora só se vocês quiserem. Mas o Modi tem outro bode expiatório. O bode expiatório do Modi são os muçulmanos. Tem espalhado muito que são os muçulmanos que espalham o vírus. Ou seja, utiliza a pandemia para estigmatizar a população que ele quer eliminar. Portanto, nós estamos a assistir a exatamente a esta estratégia, digamos assim, de exclusão que os direitos humanos fazem. E isso, portanto, mostra a centralidade da linha abissal. Os direitos humanos não têm posto em causa a linha abissal. O que os direitos humanos fazem no seu melhor é deslocar a linha abissal. Isto é, incluir mais gente na zona de regulação e emancipação, que eu chamo a zona de sociabilidade. Eu estou a admitir que vocês leram o fim do Império Cognitivo, as epistemologias do Sul, e, portanto, conhecem isto. Não posso explicar isto tudo agora, não é o tema, não é? E, portanto, é a zona de sociabilidade metropolitana. Na zona de sociabilidade colonial isso não existe. Porque a pessoa não tem direito a ir. A pessoa não é gente, é sub-gente. É sub-humana. Os direitos humanos, apesar de toda a sua universalidade, na prática, eles não puseram nunca em causa a linha abissal. Porquê que não puseram em causa? Porque não puseram em causa os modelos de dominação que a produzem. Agora, vocês, conhecendo o meu trabalho, sabem que, para mim, o modelo de dominação que produz a linha abissal é esta triplice. Dominação, capitalismo, colonialismo e patriarcado. São as três grandes cabeças da modernidade da dominação moderna. E, portanto, são eles que criam exatamente esta divisão entre gente e sub-gente. E, portanto, os direitos humanos, de alguma maneira, adaptaram-se a essa linha abissal e são eles próprios abissais. Porquê? Porque falam de universalidade sem pôr em causa a linha abissal. Ou seja, a universalidade dos direitos humanos é uma cortina de fumo para esconder a linha abissal. São todos humanos. Os direitos humanos defendem toda a gente. Mas, na prática, há muita gente que não é tratada como tal. e os direitos humanos, quando essa gente e as grandes organizações e os tratados internacionais, quando essa gente é vítima de violações, olha para um lado. A subia para um lado. E é por isso que nós temos esta situação paradoxal. Os direitos humanos é a única narrativa da dignidade humana hoje vigente e nunca tivemos uma sociedade tão injusta como esta. e com riscos tão inseguráveis como esta. Isto é o que nos faz pensar. Então, nós temos que pensar é que se há uma concepção de direitos humanos abissais, então as epistemologias do Sul, o que poderiam propor eram os direitos humanos pós-abissais. Podemos chamar direitos humanos, podemos chamar socialismo, podemos chamar bem viver indígena, podemos chamar um bom, podemos chamar o que quisermos. Mas é uma lógica, não só ideológica, teórica, mas também prática, que trata e respeita todos e todas como iguais seres humanos. e iguais na sua diversidade inclusivamente cultural. Portanto, como é que serão os direitos humanos pós-abissais? Isto é, os direitos humanos que efetivamente procuram, quando se praticam, acabar com essa linha abissal. É que eles têm que ser anticapitalistas, têm que ser anticolonialistas e têm que ser antipatistas. Se vocês olharem para as organizações de direitos humanos do mundo, digam-me em quantas, nas páginas deles, nos seus relatórios, quantas vezes a palavra colonialismo aparece? Nunca aparece. Nunca aparece. Quantas vezes aparece a palavra colonialismo? Muito. Porque eles partem da ideia que já não há colonialismo. O patriarcado pode aparecer mais devido à influência do movimento feminista. Mas o movimento feminista, para mim, é a melhor demonstração de que a linha abissal continua se nós não combatermos o capitalismo. Tão simples quanto isto. Porque nós nunca tivemos tantas vitórias do movimento feminista e nunca se mataram tantas mulheres. A violência, o feminicídio está a aumentar. E agora a pandemia agravou. Como é que ela está a aumentar? Se realmente o movimento feminista tem tanto... Vocês veem que as mulheres controlam cada vez mais até a política, enfim, em Portugal, quem é que está no tratamento da pandemia? São duas mulheres. São aquelas que aparecem mais, além do primeiro-ministro. A verdade é que as mulheres continuam a morrer, continuam a ser violentadas, continuam a ser assassinadas. Por quê? Porque a dominação exige exatamente isso. A dominação capitalista, colonialista e patriarcal. Portanto, nós temos que começar a pensar numa outra concepção de direitos humanos que enfrenta estas dominações. Mas, se assim for, então a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 não nos serve. Ela é um princípio de conversa. Devemos respeitá-la, sim senhor. Mas é uma fundação. Não é a Casa dos Direitos Humanos. A Casa dos Direitos Humanos tem que ser outra coisa. Que outra coisa? Primeira ideia. Por que razão é que a gente só fala de direitos humanos? Já repararam que nunca falamos de deveres humanos? Há culturas não ocidentais que dão um grande papel, um grande poder, aos deveres. Na cultura ocidental só há direitos. Ora não há direitos sem deveres. Um grande escritor português, José Saramago, propôs que se fizesse uma Declaração Universal dos Deveres Humanos. Eu penso que nós devíamos ter algo como isso. Porquê? Porque a primeira dicotomia que é posta em causa são três dicotomias que uma visão pós-abissal dos direitos humanos tem que pôr em causa. A primeira é a relação entre indivíduo e comunidade. Se eu puser o acento tónico no indivíduo, como é a cultura ocidental, então eu só vejo direitos. Se eu puser o acento tónico só na comunidade, eu só vejo deveres. Se eu procurar um equilíbrio entre indivíduo e comunidade, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre direitos e deveres. Porquê é que eu não posso ter o direito à vida? Se o capital financeiro global, se um embargo pode destruir as minhas vidas, então há um dever que esse embargo não ocorra. Há um dever que o capital financeiro não asfixie o sistema educativo ou a saúde de um país que mata crianças. Tem que haver um dever para que eu possa ter o direito e as comunidades tenham o direito. Então, o que nós temos que trabalhar numa conjeção pós-abissal é esta articulação entre direitos e deveres. E como é que isto se faz? A segunda ideia é outra matriz, que é outra distinção que tem que ser superada, que é a distinção e a dicotomia entre sociedade e natureza. Essa aí talvez vos sejam mais familiar. Eu tenho trabalhado e os meus colegas trabalhamos muito em interculturalidade. As concepções da natureza dos povos indígenas, dos povos camponeses. As concepções da natureza em todas as culturas, exceto a cultura ocidental desde o século XVII, que viram sempre a natureza como fundamental para a nossa própria subsistência. E aquilo curioso é o seguinte, também há outra coisa que eu vos quero chamar a vossa atenção. A primeira que me viram foi esta, porque é que só falamos de direitos e não de deveres? A outra foi esta, é que nós só conseguimos realmente direitos, não a nível coletivo, mas a nível individual. Nós só conseguimos direitos àqueles a quem podemos pedir deveres. na nossa concepção antropocêntrica. Como a natureza não tem deveres, não tem direitos. Como um rio não tem deveres, não tem direitos. Como uma montanha não tem deveres, não tem direitos. Ora, a verdade é que devíamos ter uma outra concepção. Para podermos mostrar que a natureza tem os seus direitos e também tem os seus deveres. Ela cumpre os deveres. Qual é os deveres? É sustentar a nossa vida. Claro que se nós não protegermos a natureza, a natureza defende-se. A pandemia é uma das defesas da natureza. Como eu digo nesse livrito de A Cruel Pedagogia do Vírus, a vida humana é 0,01% da vida no planeta. Portanto, a outra vida é dos seres não humanos. Então, se a minha vida só puder ser protegida destruindo a vida dos seres não humanos, a natureza defende-se. Então, nós temos que começar a pensar nos direitos da natureza. E aí, já temos muita história. Eu sei que alguns colegas já têm falado. O Bruno, provavelmente, numa aula prática, vai-vos falar do que tem acontecido na Nova Zelândia. Também na América Latina. A Nova Zelândia é o caso mais interessante para nós, porque é um caso realmente que, com muita consistência, são concedidos os direitos humanos a um rio. A um rio sagrado dos povos indígenas. Isso é muito importante, porque é uma concessão de direitos a um rio, mas com um pacote financeiro enorme, de milhões de dólares, para recuperar as margens, os ciclos vitais, a descontaminação do rio. E, portanto, aquela história que certamente já vos terão contado, mas é sempre bom, quando a oposição na Nova Zelândia, a primeira-ministra, que é uma jovem mulher, uma excelente líder política, quando lhe perguntou no Parlamento, a oposição de direita, que loucura é essa de dar direitos humanos a um rio? Um rio não tem sexo, não tem braços, não tem cabeça, não é um ser humano. E a primeira-ministra respondeu-lhe, e uma empresa tem cabeça, tem sexo, tem braços, tem corpo humano? Não tem. Ora, nós, no direito, há muito tempo, inventámos uma ficção jurídica. É o que nós chamamos, no direito, a personalidade jurídica. Uma empresa não tem que ser um ser humano, não é uma pessoa física, mas é uma pessoa jurídica. Então, porque é que não se pode ficcionar que um rio é uma pessoa jurídica? Claro, é uma decisão política, mas é uma decisão cultural também, porque é uma outra concepção de natureza. Então, agora vocês estão a ver que os direitos humanos pós-abissais têm que ser interculturais. Porque concepção da dignidade humana, que está no Ocidente, é uma concepção de dignidade humana muito ocidentalizada. E há outras concepções de dignidade humana que têm que ser trabalhadas. Um exemplo. Com a pandemia, muita gente vai falar de que é necessário investir recursos públicos na saúde, na saúde pública, no sistema público de saúde. Toda a gente vai dizer. Não sei se vai realizar ou não. É aberto. Mas, certamente que se vai propor isso. Que saúde é essa? Podemos nós garantir a saúde da humanidade sem garantir a saúde da natureza? A saúde das florestas? A saúde dos rios? Não é daí que estão a vir as pandemias? Da nossa interferência? Não está mostrado que o aquecimento global, o desmatamento da Amazónia e das florestas da Indonésia, a contaminação dos rios, a mineração a céu aberto? Estão a destruir as relações dos animais selvagens com os animais domésticos entre uns e outros e nós próprios? E é daí que vem as pandemias? Então, se calhar, daqui para diante, há um direito global à saúde. Mas não é só a saúde humana. É a saúde da terra-mãe. É a saúde da natureza. Portanto, a saúde há de incluir tudo isto. Há de encontrar-se uma outra fórmula. Por outro lado, eu tenho a certeza que uma visão pós-abissal dos direitos humanos é uma visão que tem que, nessa crítica que é anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal, tem que voltar à ideia dos comuns. O direito aos bens comuns. Porque até há muito pouco tempo, durante toda a história da humanidade, por exemplo, a iágua era comum. Nunca ninguém lhe passou pela cabeça que a gente podia privatizar a iágua, a distribuição da iágua. Engarrafá-la como uma propriedade privada. Comprar aquíferos. Como a Aneste Leste está a comprar no Brasil atualmente. Comprou em África. Nunca se pensou nisso. Então nós temos que voltar a uma ideia dos comuns, daqueles bens que são de toda a humanidade e que não podem ser privatizados. Portanto, temos que desmercantilizar muitos desses bens. E, portanto, esta é a ideia de direitos humanos que vão muito para além, obviamente, das concepções atuais dos direitos humanos. Porque tem que, efetivamente, entrar numa luta onde houve privatização da água, onde houve privatização de bens essenciais. A luta pelos direitos humanos tem que ser uma luta anticapitalista aí. Quem a vai conduzir? Tem que ser as organizações políticas e sociais que queiram continuar esta luta. É uma luta exigente, por suposto, é evidente que é. A ideia dos direitos e dos deveres é uma luta muito exigente. Porque vai dizer assim, se os direitos são estes, e se não se põe em causa o direito a viver, por exemplo, eu não posso ter um capital financeiro global para quem a vida não vale, só vale enquanto mercado. E, portanto, se há uma crise, uma guerra, uma pandemia, isso é negócio, não é outra coisa. Se eu puder ganhar com isso, ganho. Vocês já viram como os hospitais privados aqui, e em parte, em todo o mundo, mas aqui em Portugal, escandalosamente, uma máscara que custa 1 ou 5 euro, há hospitais privados que estão a cobrar 25 euros pela máscara, e quando alguém vai à consulta privada tem que pagar a sua máscara e a do médico. Vocês estão a ver? Utilizam a pandemia para ganhar dinheiro. O capitalismo não é outra coisa senão isto. Eu nem posso exigir do capitalismo outra coisa. Eu não censuro os empresários. A sua lógica é esta. O que eu censuro é o Estado que os não controla. Por exemplo, vocês viram como, na França e aqui em Portugal, as grandes empresas estavam-se a preparar para distribuir largos lucros aos seus dividendos, como chamamos, aos seus acionistas, ao mesmo tempo que estavam a pedir ajuda ao Estado por causa da pandemia e por causa de alguma perda de negócio. O Estado português e o Estado francês disseram, não, não, se vocês querem apoio do Estado, não podem distribuir, não podem distribuir lucros. Usem os lucros dos acionistas para aguentar a empresa. Não podem ir distribuir os lucros e pedir dinheiro ao Estado. Era uma transferência de dinheiro dos cidadãos para os acionistas, estão a ver? Portanto, eu acho que nós estamos num campo que obriga realmente a pensar de uma outra forma, a abrir a cabeça e a imaginar os direitos humanos de outra forma. São radicais, é uma utopia, vocês diriam-me-ão. Como eu sempre vos digo, a alternativa à utopia é a miopia. Quer dizer, se eu não quiser ver o que está a suceder no mundo, a degradação da vida, a morte a cada vez ir para mais gente desta forma, quando há condições para que ela não ocorra, nós não vamos ter um direito humano à vacina, como bem comum? Vejam a luta que está aí a travar-se entre as grandes empresas para ver quem é que distribui a vacina. Porque são milhões e milhões e milhões que vão ganhar com isso. Quem vai pagar? Porque é que um teste na China, um teste do coronavírus custa 6 dólares, 6 renminbi, que é a moeda chinesa, e nos Estados Unidos custa, corresponderia a 6 dólares. Nos Estados Unidos, 2.600 dólares. O mesmo teste. Capitalismo nítico, não é saúde, não é? Portanto, eu acho que a pandemia está nos a ajudar a mostrar as tarefas que estão aí pela frente. Se realmente nada for feito, eu acho que nós vamos para pior. O que eu estou a escrever é tentar ver esse cenário e ver o outro cenário, o cenário que vão para melhor. Se vamos para melhor, numa longa fase de transição, nós teremos que entrar com estas concepções que vocês próprios agora podem dizer, mas professor, isso é extremamente utópico, como é que é possível que a gente vá fazer uma coisa a isso? Se for assim, a gente não vai longe. E devo-vos dizer que o meu repertório dos direitos humanos radicais só me estou a apontar aqui é um pequeno véu, porque isto é uma coisa muito complicada. E obviamente que depois tem outros prolongamentos. Um dos grandes prolongamentos é que tudo isto parece que está a ocorrer apenas no presente. Acontece que há histórias e todos nós transportamos histórias. E nós ainda somos os privilegiados, que são a história dos vencedores. Mas muita gente que não está nas nossas aulas, nunca aqui chegou, são os vencidos dessa história. Não pode haver verdadeiramente direitos humanos no futuro se não houver um direito à memória e à história. Nunca houve uma comissão de verdade sobre o colonialismo. Já viram? Temos comissões de verdade sobre a ditadura em todo o lado. Alguma vez houve uma comissão de verdade do colonialismo para punir os colonialistas de indemnização? Isto nem se põe, não se põe isso. Ou seja, nós selecionamos alguns males para lhe poder dar um remédio e chamamos esse remédio de direitos humanos. E depois há outros males que nós nem queremos tocar. E então a esses esquecemos. Eu como ativista de direitos humanos não me vou esquecer. Vou reivindicar sempre tudo aquilo que não é reivindicável. Porque é para ele saber quais são os limites da minha ação. Qual é, nas sociedades que tiveram colonialismo e continuam a ter colonialismo e racismo, para pessoas que são sujeitas a racismo, são vítimas de racismo todos os dias. Qual é o mal pior na sociedade? São os males que não se podem esquecer, nem se podem punir. Não se pode esquecer o racismo, a pessoa é vítima de racismo todos os dias. Não pode punir. Há muita mulher que vive exatamente essa situação hoje. porque aquilo que é punível é apenas uma ponta do iceberg, agora talvez um pouco mais do que antes, mas de muitas outras violências que ocorrem ao longo da vida. Portanto, eu acho que não é de maneira nenhuma para vos desanimar. Ao contrário, vocês sabem que eu sou um portador de esperança. Mas a esperança sem medo não vai longe. E nós estamos num tempo em que perante toda esta contradição de nos encherem a voz e os ouvidos com os direitos humanos numa sociedade cada vez mais injusta, que em alguns países pode estar a caminho de uma ditadura, por causa do Brasil, de tipo novo certamente, mas alguma coisa como isso, a gente tem que assumir uma posição um bocadinho mais radical. De maneira que, é isto que eu vos tenho para dizer. De maneira que, é isto que eu vos tenho para dizer. O Euros dakenntora Ou vocês têm que ver.